Cruz Vermelha, Indonésia, suporta o apoio Timor-Leste no Serviço Cruz Vermelha-Timor-Leste desde TINAN Rihunidato, SIA, Hitunulu. No seu serviço, o que é muito bom durante TINAN Barak, não temos a situação de pandemia surto COVID-19. Cruz Vermelha, Indonésia, foi apoio na FATIN, mas que a Indonésia era assim. O RASNE e a Hela ameaça bot que se surto não é. O presidente do CVTL, Madalena Hanjam, agradece a assistência do Cicruz Vermelha-Indonésia, que ajudou na equipamentos de prevenção COVID-19, que luta sobre COVID-19, não nos suporta o serviço do CVTL no seguro. O governo, o povo Tomar, o respeito do Teptebes e o seu representante, o embaixador da Indonésia, o serviço do TINAN Rihunidato, o serviço do Timor-Leste, entre o país do Rihunidato, não temos a coligação do serviço do MAKAS entre o PMI e o CVTL. A doença é que complementa o serviço do COVID-19, que afeta o país do Rihunidato, que é o país do Rihunidato. O país também é um país do E.A.A.J. que assegura a Covid-19. Kerjasama ini sudah lama berlangsung dan pada saat-saat genting seperti ini memang kita selalu memberikan bantuan yang diperlukan. Saya menyampaikan salam dari pemerintah Indonesia melalui PMI dan juga masyarakat Indonesia dan ingin menyampaikan bahwa dalam hal peperangan melawan musuh bersama ini, Covid, kita selalu siap bekerjasama. Dan untuk itu, hari ini barang yang telah dikirimkan oleh PMI melalui Tanjung Priok, waktunya sekitar 11 hari. Dari Tanjung Priok dikirim ke NTT karena situasi emergensi tidak bisa langsung ke Dili. Pulverizador senulu no termometer senulu ho total tonelada hat. Lucrezia Bakun, Dilma Suzeti, GMN Dari Tanjung Priok dikirim ke NTT Dari Tanjung Priok dikirim ke NTT Dari Tanjung Priok dikirim ke NTT